Estamos aqui em Porto de Galinhas, porque vou fazer um mergulho, vai ser mergulho com cilindro, tô muito ansiosa pra ver os peixinhos e eu quero filmar o máximo possível pra vocês. Já assiste o vídeo até o final, eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, minha primeira vez fazendo mergulho, galera, tô muito ansiosa. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, então vamos parar de enrolação e bora. E como eu sempre falo, gente, o sol do Nordeste não brinca o serviço, muito quente, mas assim que é bom, né? Pra curtir mesmo. Música 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 Sério? Muito louco? Tem esse peixe vermelho Sério? E aí, Grecia, o que você achou? Tá muito bom Sério? A minha experiência é bem diferente Você achou ruim pra respirar? Entrou água aí na máscara? Teve que fazer o negócio? Da hora, né? E o ouvido, deu ruim? Não Terminamos o nosso passeio E eu falo pra vocês, gente Muito top Foi uma experiência incrível Inesquecível Vi vários peixinhos Viadori, tinha os peixes muito lindos Sério, foi simplesmente Incrível Bom, mas eu já vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like E um beijo bem grande para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau